Não me deixe esquecer Dos teus braços de amor Não me deixe esquecer Que por mim se entregou Eu senti a Tua presença De uma forma especial Hoje eu sinto saudades Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu quero hoje voltar Quero sentir outra vez Quero me apaixonar Como da primeira vez Eu senti a Tua presença De uma forma especial Hoje eu sinto saudades Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu quero hoje voltar Quero sentir outra vez Quero me apaixonar Quero me apaixonar Como da primeira vez Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Do teu coração Faça tudo novo Vou sentir de novo O pulso do teu coração Faça tudo novo Vou sentir de novo O pulso do teu coração O pulso do teu coração Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar O pulso do teu coração Eu vou voltar Eu vou voltar Gastarei Eu vou voltar 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 Deus Eu vou voltar 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 Como um girassol que segue a direção do sol Assim somos nós, os teus caminhos, Deus Buscamos tua luz, sem ela não podemos viver Sem tua direção nada podemos fazer E quando vem a noite, ele não se reclina Tem a esperança do amanhecer Em meio às guerras, às tripulações Assim queremos ser, queremos ser Girasol, girassol, eu quero ser Como um girassol, girassol, girassol Eu quero ser como um girassol Fazer tua vontade, seguir tua direção Jesus é o meu sol, a minha salvação O sol é tua luz, que guia os nossos passos Nos livra do perigo e de todos os laços Jamais quero me afastar Faz de ti, faz de mim Como um girassol, girassol Eu quero ser como um girassol Girasol, girassol Eu quero ser como um 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 girassol Eu entro no meu quarto, fecho a porta Me sinto tão segura pra falar Em ti encontro todas as respostas Mas muitas vezes erro ao tentar sozinha Ninguém melhor do que você tem Pra falar tudo que sinto Ninguém melhor do que você tem Pra falar tudo que tenho vivido Você é o meu abrigo O meu melhor esconderijo É onde eu prefiro estar Você é o meu abrigo O meu melhor esconderijo É onde eu prefiro estar Eu entro no meu quarto, fecho a porta Me sinto tão segura pra falar Em ti encontro todas as respostas Mas muitas vezes erro ao tentar sozinha Ninguém melhor do que você tem Pra falar tudo que sinto Ninguém melhor do que você tem Pra falar tudo que tenho vivido Você é o meu abrigo O meu melhor esconderijo É onde eu prefiro estar Você é o meu abrigo O meu melhor esconderijo É onde eu prefiro estar Me encontro Me encontro segurando o meu abrigo O meu melhor esconderijo Me encontro segurou minhas mãos Quando sozinha busquei direção Me abraçou Me envolveu em teu amor Você é o meu abrigo O meu melhor esconderijo Você é o meu abrigo O meu melhor esconderijo É onde eu prefiro estar Você é o meu abrigo O meu melhor esconderijo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar O teu perdão é completo, o teu perdão é completo Ele sara a minha alma, Ele sara a minha alma O teu perdão é completo, o teu perdão é completo Ele sara a minha alma, Ele sara a minha alma O teu perdão é completo, o teu perdão é completo Ele sara a minha alma, Ele sara a minha alma A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou subir o monte Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você É você É você É você Amém. 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 Às vezes me pergunto, Pai Aonde está o meu coração? E esqueço que não vivo só pra mim O melhor lugar é estar em ti No secreto me chamou, não ligou pros meus defeitos A tua cruz me convenceu O teu amor por mim Esse exército me chamou Não ligou pros meus defeitos A tua cruz me convenceu O teu amor por mim é tão perfeito É tão perfeito o seu amor O teu sussurro faz meu coração parar Despedaça tudo em mim O teu sussurro faz meu coração parar Despedaça tudo em mim O teu sussurro faz meu coração parar Despedaça tudo em mim O teu sussurro faz meu coração parar Despedaça tudo em mim No secreto me chamou, não ligou pros meus defeitos A tua cruz me convenceu O teu amor por mim Por mim é tão perfeito Jesus É tão perfeito o seu amor Diga Diga No secreto No secreto me chamou, não ligou Não ligou Não ligou Não ligou A tua cruz Não ligou O teu amor por mim O teu amor por mim é tão perfeito É tão perfeito o seu amor Desde o princípio Deus criador Antes de tudo existir Sem referência Você fez a luz Em meio à escuridão E o teu falar Milhares de galáxias Vai surgir E o teu sopro Faz planetas E de mistério Se as estrelas Te adoro Também vou Em tudo posso Ter teu coração Nas estrelas Um sinal Do teu amor Se a criação Te louva Eu também vou Deus da promessa Cada palavra Que fala não é Como você fala Toda ciência Segue o som Da tua voz E o teu falar E o teu falar Milhões de criaturas Faz-me ver Evoluindo em torno de você Se tudo te revela Eu também vou Em tudo posso Ver teu coração Na cor do céu A graça Se o céu te obedece Se o céu te obedece Eu também vou Eu também vou Eu também vou Eu também vou Se as estrelas Se as estrelas Te adoro Eu também vou Se as montanhas De prós Eu também vou Se o mar grita Tua grandeza Eu também vou Se tudo existe Para o teu louvor Eu também vou Se o vento te obedece Eu também vou Sem silêncio As pedras Eu também vou Se tudo é longe E não bastar Lançaremos Cem milhões de vezes Cem milhões de vezes Te louvarei Salvador Mesmo em fracasso alcança o meu coração Foi abandonado Na escuridão A luz deste mundo morreu E o teu falar Faz bilhões de falhas desaparecer E a sua morte me faz reviver Se pra trás deixou a morte eu também vou Em tudo posso ver teu coração Cada parte desenhada do teu ser Se escolheu render tua vida eu também vou De bilhões de formas vejo teu amor Cada vida que morreu para salvar Se você escolheu amar eu também vou Dois farinhas tem milhões de vezes mais Qual dimensão pode te limitar É aquele que não deixa um só pra trás Eu ouvi mil histórias de cor Alguns vem a ti É quem tu é É quem tu é Eu sou o amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É Eu sei Eu sei que muitos procuram respostas Em todo lugar Mas eu sei que nós procuramos respostas Só tu podes Só tu podes dar Só tu podes dar Tu sabes Tá tu podes dar É quem eu sou É quem eu sou E és o bom, bom, bom És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz Pra nós És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz Pra nós És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz Pra nós Amor que é tão real que eu não posso É explicar, pastão Inexplicável que eu não posso falar Me chamas pra ir mais fundo Me chamas pra ir além Me chamas pra ir mais fundo Em amor, amor, tu és um bom bom pai É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és Obrigado.